O Pai Terra de semente inculta e bravia Terra onde não há esteiros ou caminhos Sob o sol, minha vida se alonga e estremece Pai, nada pode em teus olhos doces Como nada puderam as estrelas Que me abrasam os olhos e as faces Escurcei uma vista, o mal de amor E na doce fonte do meu sonho Outra fonte tremida se reflete Depois, pergunto a Deus porque me deram o que me deram E porque depois conheci a solidão do céu e da terra Olha, minha juventude foi um puro botão Que ficou por reventar E perde a sua doçura de seiva e de sangue O sol que cai e cai eternamente Cansou-se de a beijar E o outono Pai, nada pode em teus olhos doces Escutarei de noite as tuas palavras Menino, meu menino E na noite imensa Com as feridas de ambos Seguirei A ver, meu menino E na noite A ver, meu menino A ver, meu menino E na noite A ver, meu menino Obrigado.